Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! A galera perguntando aqui também sobre o Flamengo. O professor Romulo Nogueira. Romulo Nóbrega, perdão. Ô, Romulo. O que falta pro time feminino do Flamengo ganhar um título de grande expressão? O que falta? Cara, eu acho que chegou grandes nomes agora, né? Nessa temporada. A Bárbara chegou na goleira. É, a Bárbara também tá aí. E chegou, chegaram os nomes. Chegou um treinador europeu, né? Um português. E fazer um bom trabalho, né? Com esses nomes que tem, com grandes nomes que teve em seleções e jogou fora, como eu, como a Juscinara, né? Thaís, enfim. Agora a Bárbara, seleção. Fazer uma boa pré-temporada, um bom trabalho que, com certeza, a gente vai lutar e batalhar pra chegar nas finais dos campeonatos de novo, né? Que o Flamengo também já foi campeão brasileiro. A gente chegou em finais sempre aí. E a gente conseguiu isso de novo aqui com a camisa do Flamengo. Hoje, o elenco que tá sendo montado, assim, é um elenco dos mais fortes do Brasil. Um elenco muito bom. Tem muitos nomes, nomes grandes. É, né? Então dá pra galera ter esperança esse ano aí. Com certeza. Podem ter. Compromisso aí, né? É. É o melhor do Mengão, cara. E aí E aí E aí E aí Obrigado.